Música Mina, cê sabe como faz E usa mais esse poder que cê tem Ela vem jogando assim Rebola, vai, empina mais Olhar pra trás e curtir a noite, meu bem Juro não passar de hoje, cê é só pose Fica toda se fazendo, mas no fim você vem Pra resenha mais tarde, marca de paz O que tu preferir, eu te fico à vontade Ela fuma, ela bebe, ela mete bem Eu sou malvadão, ela é má também Eu vim lá do rodo, eu tô de mil e cem Eu tenho um pé que amor e tem também Rezinha, amor, sou poeta e desenha, amor Sacanagem tem, aquele nosso sabor de sexo, amor Com certeza é o melhor meu bem O mole me falou que você é maior que a U Quem perdeu, perdeu, eu tenho que é professor E o flu nunca te opressou Respeito de quem pode chegar onde nós chegou Bandida, me liga, tem coragem de beijar sua amiga Vem, vem, minha vida, vou morder essa bundinha linda Tem um esquibala 12, ouvindo os G's, o G Ô mulher, senta em mim, se quiser tá eu e Paulinho Só que não acaba hoje, meu direct cheio de emoji Vem, mulher, senta pra mim, vê que vem amor malvadinho Vem, ferrugem Mina, cê sabe como faz, abusa mais desse poder que cê tem Ela vem jogando assim Rebola, vai, empina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje, se é só pose Fica toda se fazendo, mas no fim você vem Pra resenha mais tarde, marca de paz O que tu preferir, bebê fica à vontade Xamã Aquele pique Campo Grande, Santa Margarida Manoeste Tudo nosso Valeu, Manoli Xamã Valeu, Manoli Valeu